Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Islontube e nesse vídeo galera eu venho trazer para vocês mais uma dica bem legal porque eu vou mostrar para vocês como enviar áudio né gravar áudio no WhatsApp com música de fundo eu já havia mostrado isso aqui há um tempo atrás só que era de outra forma nessa forma eu acredito é que é bem mais fácil aí de você enviar um áudio no WhatsApp e colocar aquela música que você mais gosta no fundo desse áudio e aí já gostou da dica então já tá com o dedo aqui no like para dar aquela fortalecida nesse vídeo e se você é novo aqui nosso canal é claro eu já quero te convidar tá se inscrevendo e ativando aí o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos já quero te convidar também a tá me seguindo lá no Instagram Olha só meu Instagram já tá aparecendo aqui embaixo na tela para vocês chega de conversa de conversa deixa eu mostrar para vocês aqui no meu celular bom celular já tá aqui na tela né como você pode ver aí e para isso galera a gente vai precisar utilizar o aplicativo letras tá é só com ele é que dá certo de fazer isso tá se você tiver aí um reprodutor de músicas não vai dar certo você precisa baixar o aplicativo letras que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês tá então é só abrir aí o aplicativo e tá indo aqui ó até essa setinha que é na parte aí de biblioteca então você clica aqui e aqui você já vai encontrar todas as suas músicas que você tem é baixadas aí no seu celular aqui galera você tem a opção de álbuns né todos os seus álbuns músicas e também as pastas que aqui é a parte aqui que eu vou acessar eu vou acessar as músicas de fundo aqui né que eu uso é para colocar aqui nos meus vídeos porque elas não tem direito é autorais então eu vou abrir aqui e vou escolher uma música para mim colocar ali no fundo do áudio que eu vou estar gravando agora no meu WhatsApp então vou escolher essa música aqui gente ó tá eu vou tirar aqui meu microfone do celular beleza e aí e aí eu vou deixar a gente o volume da música aqui ó pela metade ou menos da metade aqui tá e agora eu vou lá no meu WhatsApp e aí vou escolher aqui o contato né o meu segundo WhatsApp para me mandar essa mensagem de áudio com música de fundo então é só colocar para gravar aí ó tá aí ó já tá gravando aqui é o meu áudio com essa música aqui de fundo lembrando que você pode colocar qualquer música que você quiser beleza olha só que bacana agora eu vou enviar aqui é esse áudio não vai enviar gente porque eu tô gravando a tela aqui do celular mas para você vai dar certo tá e aí quando você enviar olha só o que que vai acontecer aí pronto galera já gravei aqui meu áudio com música de fundo e agora eu vou mostrar para vocês como ficou beleza olha só como ficou bem e aí gostou da dica se gostou deixe seu like compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais e se você é novo aqui em nosso canal e não se inscreveu ainda que é isso se inscreva ative o sininho aí de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos é sempre bom lembrar de você sempre é regular bem o volume para não deixar aqui gente ó a música de fundo é mais alta do que sua voz então deixa aqui ó menos da metade que vai ficar um áudio legal beleza bom eu vou deixar esse papel de parede aqui do meu celular na no meu site para vocês e também o link aí do aplicativo letras para você baixar beleza e aí gostou desse estilo de vídeo gente eu tô procurando trazer esse novo estilo de vídeo para o canal só que ainda eu tenho que investir um pouco né iluminação e então eu tô sofrendo muito com a questão aí de iluminação mas em breve vai ter esse novo estilo de vídeo é aparecendo aqui né no canal para você bom espero que você tenha gostado se você gostou desse estilo de vídeo aí deixa aqui na nos comentários beleza então é isso galera até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau tchau